Agora a gente vai lá pra Gravataí. A Maria Eduarda Fortuna tem informações sobre a retomada dos trabalhos na GM em Gravataí. Fala, Maria Eduarda. Olha, depois de um acordo com o Sindicato dos Cegonheiros, a General Motors de Gravataí retomou a produção na tarde desta quinta-feira. Desde terça, um empate com as transportadoras que cobravam um reajuste no valor do frete fez com que houvesse a suspensão do trabalho. Em dois dias, são mais de 1.900 veículos que deixaram de ser produzidos. E nesta sexta-feira, o Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí deve se reunir com representantes da empresa. O objetivo, segundo a entidade, é tentar evitar a extinção do terceiro turno de trabalho. Isso porque a GM está buscando reduzir a produção e adequar o estoque em razão da queda da demanda. Nesta tarde, está sendo realizada uma audiência entre a Prefeitura, Câmara de Vereadores e também representantes do Sindicato dos Metalúrgicos e da Borracha para discutir a crise no setor aqui em Gravataí. Neste momento, os representantes estão reunidos, eles estão elaborando uma pauta que vai ser levada ao governo do Estado ainda amanhã. Obrigado, Maria Eduarda. São 4h49 aqui na redação. Obrigado, Maria Eduarda.